Primeiro funeral do Rio Jucu Atenção moradores, levem seus barcos, caiaques e flutuáveis para a margem do rio Para as 8 da manhã sairmos em direção a ponte da rodovia do sol Lá haverá uma missa e bandas de Congo tocarão em ato de protesto pelo alto índice de poluição de nosso rio Nasce lá no alto, em pedra azul E vem descendo a serra do oeste para o sul E chega aqui embaixo, tá cheio de urubu É ele mesmo, ele mesmo, o Rio Jucu De quem que eu tô falando é do Rio Jucu Me ajude a salvar o Rio Jucu É ele o destino da barra do Jucu É ele mesmo Então quando vocês nasceram o Rio já tinha morrido? Já Muita chugueira também Muita chugueira Muita chugueira Agora, agora tá aqui. Aqui é sem algum. Eu queria falar para as pessoas, para pensar no nosso futuro. Porque eles, para que eu estar velho, se não morrer, a gente vai ficar no futuro. E aí a gente não pode ter mais água, nossos filhos. Quer dizer, é isso. O pessoal está acionando ali. É bom, ali que está bom. O negócio está só seco. É bom, ali que está. É bom. É bom. É bom. É bom. Uma ótima ideia. Tem que manifestar mesmo para salvar o nosso river. Muito importante. Parabéns, continue assim que vale a pena Se nós não fizermos isso, quem vai bater por nós? Obrigado Valeu Tchau Tchau Eu acho muito assim, porque pessoas entram naquele rio e eu acho assim que não pode, porque está muito poluído e pode pegar doença Se eu fosse da época dos meus irmãos, eu pegaria um tempo para poder tomar banho, mas não deu, não deu tempo Eu tenho 10 anos Tchau